Bom pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como emitir o comprovante de dictação com serviço militar. Eu vou fazer através do computador, mas você pode fazer através do celular também, tá? E o passo a passo é o mesmo. Então você vai em acessar o Google, depois que você estiver no Google, você vai digitar o seguinte, Certidão Negativa STM. Pode colocar pra pesquisar depois que você digitou Certidão Negativa STM. E pronto, vai aparecer aqui o primeiro site, aqui que você vai emitir sua Certidão com provante de dictação com serviço militar. Então você pode clicar aqui nesse primeiro site, clica. Você vai ser redirecionado pra essa página, né? Nessa página aqui já aparece aqui a parte pra você emitir a Certidão Negativa. Tem também pra você imprimir segunda via, tudo direitinho, autenticar, enfim. O que a gente vai fazer é simples, pessoal. A gente vai colocar o nome completo aqui, seu nome completo, o seu CPF, a sua data de nascimento, o nome da sua mãe. Eu vou digitar aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Pronto, já terminei de digitar aqui as informações, digitei tudo direitinho. Agora o que você vai fazer? Você vai vir colocar, pessoal, digitar esse código que aparece aqui nessa faixa preta, nesse espaço aqui abaixo. Vou clicar pra digitar. Digita tudo igualzinho como tá, tá? Terminou de digitar, você vai clicar aqui em emitir pra você conseguir emitir seu comprovante. Clique em emitir. Como vocês podem ver, vem aqui o comprovante do Poder Judiciário, Justiça Militar, tá? É muito rápido pra você emitir. Vem seus dados, os dados que você colocou. Nada consta. Se você tiver com alguma pendência, não vai aparecer aqui, nada consta. E você descendo um pouquinho mais, vocês vão ver que a certidão é gratuita, válida em âmbito nacional por um período de 90 dias, tudo direitinho. Aqui no caso é em relação a ações penais militares em andamento. E é esse o passo a passo pra você emitir o comprovante de dictação com o serviço militar.